São 13 horas e 11 minutos, vamos agora trazer aqui o Boa Tarde, nosso amigo Cláudio, ele que vai estar falando sobre um tema importantíssimo. Um tempo atrás fizemos um bate-papo curto a respeito de uma outra temática, mas hoje vamos estar falando de um tema realmente mais específico, que é a questão do primeiro socorro no ambiente doméstico, uma coisa que temos que ter essa preocupação. A gente só lembra esse detalhe assim, quando você passa por aquele sufoco, e aí são pequenos detalhes, vamos dizer que uma criança engasga aí, como é que vai ser a nossa reação naquele momento? Isso é um dos detalhes, que são tantas coisas que podem acontecer no ambiente doméstico, e a gente às vezes não temos a habilidade para poder lidar com aquelas situações. Mas isso é mesmo, vamos ouvir o Boa Tarde, agradecer pela sua participação, Cláudio. Boa Tarde, Cláudio. Boa Tarde, JC, boa tarde a todos, boa tarde aqui a Luz Inés. É um prazer até participar desse final aí, dessa entrevista, eu estava acompanhando em casa também antes de vir, e aí é um tema bastante interessante, porque a gente vem ouvindo sempre falando dessa questão aí, desse empoderamento feminino, dessa coisa, dessa luta que vem pregando. Eu acharia que não precisava disso tudo, precisava só do respeito. Se houvesse respeito, houvesse ética, isso aí já seria a base da sociedade. Ética e respeito, acho que isso seria uma base importante, que em cima deles venham os outros contextos a ser seguidos. A gente vai abordar aqui falando sobre acidente doméstico, ou melhor, falando também sobre prevenção de acidente doméstico, aquela previsão de a gente ter diante de um evento que pode acontecer. Eu sempre falo que o acidente não acontece ali naquele ato, ele termina naquele ato. Ele começa antes, quando as pessoas começam a relaxar de cuidados. Aí começa o acidente. O acidente não começa quando a criança cai dentro de um balde d'água. Eu mandei até mais cedo, não sei se você viu aí, no WhatsApp, uma situação de um balde d'água em que a criança vai brincando, vai se pendurar e acaba caindo de cabeça num balde grande com água dentro. Isso acontece muito comum, muito comum. Eu me lembro que uma vez eu tinha um sobrinha, quando eu cheguei na casa do meu irmão, a minha sobrinha tinha caído dentro de um tanque que era no chão, um tanque no chão. E meu sobrinho, hoje já está homem feito, mas ele estava tentando tirar desesperado. Eu que cheguei e peguei. Ela já caída dentro desse poço. Uma coisa assim bem, entre aspas, tão comum que aconteceu. E eu que estava chegando naquele momento, nessa época que eu trabalhava em Salvador. Mas enfim, são coisas que acontecem em qualquer momento, em qualquer lugar. E a gente que é adulto, a gente tem que sempre... A primeira coisa é prevenir, não deixar que aconteça. O melhor remédio é a prevenção. Para todos os males, o melhor remédio é a prevenção. E é uma coisa que passa muito despercebida nessa questão dos detalhes. Eu acho que o Mãe sempre se discute aqui em outras temáticas, o nosso dia a dia, o nosso agir e tal, a gente acaba aí fechando os olhos para esses detalhes, que é fundamental, porque se a gente, principalmente quando você traz em mente um projeto de um ambiente, a questão de uma família, a gente tem que pensar todos os detalhes. Tem que estudar aquilo ali também, se preparar para aquilo que a gente... Eu quero ter uma família. Eu estou preparado para ser realmente pai, para ter um ambiente familiar. Ninguém. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que buscar realmente, porque senão é complicado. Eu posso falar categoricamente que eu creio que 99,9% de quem tem filho não prevê nada disso antes. Nada. Não prevê. Porque isso aí, acho que a mente humana, ela bloqueia para esse tipo de coisa. Ela não deixa que você pense em uma tragédia, ela não quer que você... Até porque essas dores, elas são esquecidas. Não para quem viveu, mas aquele que presenciou, no caso, que não é família. A gente que sabe de casos de criança que morreu por engasgo, engasgo sempre. Eu já peguei criança em Maragují e pedi engasgo bobo. O que pegaram? Pegaram a criança e colocaram dentro de um balde d'água para poder tirar. A criança acabou escorregando, acabou caindo no chão, teve afundamento de crânio, teve uma fratura de cervical. E quando chegou lá na UPA que eu estava trabalhando, chegou em óbito. Então, se a gente tivesse lançado mão de uma manobra simples, que seria a manobra de desengasgo, teria provavelmente salvo essa criança. Então, a gente vê muitos casos. Você não tem ideia do que acontece por aí. Aqui, não com tanta evidência assim, mas em outras cidades, em outros interiores que acontecem, que não é nem contabilizado, não é nem lançado em estatística. Estatística estão aí, são muitas. Se eu não me engano, a Associação Brasileira de Pediatria, ela tem uns dados aí que são alarmantes, que morrem no Brasil por ano de engasgo, de afogamento de piscina. A gente vê uma piscina, aqui mesmo, já atendi aqui, de plantão no hospital, que eu sou técnico de enfermagem da emergência, a gente já atendeu pessoas que teve queda de piscina, de borda de piscina, adulto, bebendo, queda de piscina, acaba batendo essa região occipital, que é uma região muito importante, é ali, naquela parte que fica a parte do cérebro que comanda o sistema nervoso simpático, que faz você respirar, e aí você perde o drive respiratório e acaba morrendo de asfixia. Então, quer dizer, às vezes não é só criança, é adulto também, né? A gente vai falar um pouco também de idoso, cuidado com o idoso, né? A gente vê que as pessoas não se preparam a casa para idoso, eu entro, quando eu trabalho no SAMU e Maragujip, eu entro as casas para atender e eu vejo lá um monte de móveis, tapete, móveis baixos, né? Então, isso tudo propicia o acidente. Então, aquilo ali, o acidente já está sendo iniciado, ele só não terminou ainda, mas vai acontecer. Toda a estrutura está projetada, né? Está projetada, já foi feita a estrutura para o acidente. Então, o acidente já está acontecendo ali, só vai terminar quando o idoso bater e cair. E aí vem a queda de fêmur, a quebra de fêmur, né? É uma coisa que tem muito no idoso, a tal quebra de fêmur, caiu e quebrou o fêmur, né? Idoso, a gente já sabe, o idoso cai. Uma grande parte desse idoso, ele tem uma recuperação muito difícil, porque ele fica deitado no leito muito tempo. Isso acaba propiciando infecção, infecção respiratória, que é comum em idoso, já normal, e se deitado mais ainda, infecção das vias urinárias. E aí você acaba vindo outras complicações, né? Ou então tem a embolia também, que é causada pela fratura de fêmur. Às vezes a pessoa não morre nem da embolia pulmonar. Trombo e embolia pulmonar é uma das emergências, mas uma das mais graves que existem. Trombo e embolia pulmonar. A pessoa não tem ideia, mas ela acontece. Ossos grandes são propícios para a pessoa levar o idoso, principalmente, a ter esses trombos. Não só idoso, quem faz cirurgias grandes tem que ter um cuidado. Por quê? Porque há uma ruptura na corrente sanguínea, aquilo aí pode levar trombo. E esse trombo pode voltar para a corrente sanguínea, circular como êmbolo e ir lá para o pulmão, causar um trombo pulmonar, ou ir para o cérebro, causar um AVC isquêmico, ou ir para o coração, um infarto. Enfim, simplesmente porque levou ele para o hospital. Quem levou ele para o hospital foi a queda. Então, às vezes, quem matou foi a cirurgia, não. Foi a queda. Então, é muito comum que a gente tenha isso na cabeça, que às vezes a gente pensa que o acidente aconteceu ali. Não, o acidente terminou ali. Ele começa antes de você nem imaginar que ele vai acontecer. Dias antes. E sem contar, né? E sem contar, quando você fala para a pessoa assim, olha, você chega em uma casa e lá está um tapete, tem um idoso, ou até eu mesma essa semana, eu dei banho lá e deixei a bacia com água lá. Só que, às vezes, a gente esquece que criança cega a gente. A gente não acha. Só que a bacia estava lá na área. Ela roteou a casa e foi. Já estava lá na bacia. Ela jogou um brinquedo que ela estava na mão, ela jogou outra coisa. Com certeza, ela ia entrar na bacia. E se a pessoa chega assim, alerta, olha, tira esse tapete daí, porque o idoso pode cair. A gente está alertando, mas a pessoa acha que a gente está jogando praga. É uma ofensa, né? É uma ofensa, é. Você é muito... Só pensa em desgraça, só pensa em pessimismo. Eu ouço isso direto da minha família. Só pensa em miséria, eu penso sempre em miséria. Porque você... E pra evitar, né? Eu sou muito... Nesses casos, eu sou muito pessimista. Né? Porque eu vejo ali, eu digo, pra mim, às vezes, é melhor que aconteça, que eu esteja... Que chegue pra mim já acontecido que eu estar vivenciando esse possível acidente. Porque é pior pra mim. Porque eu estou ali o tempo todo... Você viu que poderia evitar e... E aí você não consegue evitar, porque você está vendo a tragédia anunciada, aí você fala, a pessoa não leva. E aquilo ali, a angústia que a gente fica, que vai acontecer realmente, é pior do que chegar assim, ó, fulano caiu, vai lá no hospital e vê. Eu, beleza, aqui eu sei como é que vai conduzir. É tudo. E sem contar, Cláudio, que até um jarro de mesa com a toalha, a criança em casa, ela puxa. Só cai na cabeça. Né? Só cai na cabeça. Só cai, só vem pra cima. Parece que é uma sucessão de insucessos. Isso. Que se sucede sucessivamente. Parece uma... Aquilo que a gente fala, o acidente já está ali, o vaso em cima da toalha. Ele vai acontecer. Tudo indica que vai acontecer. Né? Só vai faltar oportunidade. Né? Ou de sorte pro azar. Então, é bastante comum que a gente tenha sempre esse, quem tem filhos, quem tem filho e quem tem idoso. Né? Não estou nem falando da idade adulta, porque tem as faixas etárias de cuidado que a gente tem que ter. Quem tem criança até, na fase de criança, tem que ter cuidado com essas coisas. Então, o que é que eu posso fazer pra evitar isso daí? Então, em primeiro lugar, tem que pensar nisso. O passo é que, né? Colocar barreiras, né? Colocar uma porteirazinha nas portas, pra criança não sair. Colocar uma trancazinha em armário baixo, pra criança não pegar uma faca, não pegar tudo isso. Porque quem tem criança, você já sabe. A criança, ela é... É boliçosa, não para. Não para. Então, um ano é a pior idade que tem, a partir de um ano. É a pior idade que tem pra criança. Porque ela pega tudo, coloca na boca. Se não me engano, até três anos, criança sente, ele conhece o mundo pelo rosto, pela boca. Tudo que ele pega, ele bota na boca. Se ele pega um óculos, ele coloca na boca. Se ele pega qualquer coisa, ele coloca na boca. E a gente encontra muita... Bota no ouvido, bota no nariz. São as descobertas. A gente chega no hospital aqui, eu já auxiliei o médico a retirar corpo estranho. O corpo sai tudo que a gente tira, né? Desse locais, assim, no corpo. Chama corpo estranho. O isanga, o caroço de feijão no nariz, no ouvido. Um monte. Às vezes a gente não consegue tirar, tem que caminhar para o HGE, Hospital Regional do Estado, que lá que tem, né? O torrino que faz de plantão, que faz essa retirada. Mas há uma grande parte, uma grande massa. A gente consegue, através de manobra, que a gente adquiriu, né? Diante de... Eu sempre falo assim, a gente que trabalha em hospitais longínquos do Rio Grande do Centro, a gente tem que dispor de alguns artifícios para se virar ali, com o que tem. E a gente metendo bastante êxito nesse tocante, porque a gente nem sempre transfere muitos casos assim. A gente já chegou no hospital e teve pessoas que estavam ali com aquele corpo estranho no nariz e estavam encaminhando para ir para o HGE. E eu sei que fica pesado para uma mãe quando vai ter que levar a mãe e seu filho para o HGE. Aquilo bate uma sensação que parece que vai morrer. Falou HGE, eu, quando eu era leigo para a área de saúde, quando falava assim, HGE para mim está morrendo. E eu sei que não é, na verdade não é. O HGE é um grande centro que resolve, tem uma possibilidade muito grande. E eu vejo muita coisa resolvida no HGE que poderia ser resolvida aqui. Muita manobra que eles fazem lá. Que não é manobra no centro cirúrgico, é só manobra de conhecimento, de técnica, que você usa só as mãos ou uma pinça que a gente tem aqui. Então, a gente tem muito isso daí, de conversar na hora. Não, vamos ver se ele não consegue assim. Eu fui levar uma vítima dessa, um paciente para o HGE e lá fizeram isso. Vamos fazer aqui primeiro? Aqui tem médico, aqui tem tudo. Vamos fazer? Vamos. E a gente acaba tendo bastante êxito por isso também. A gente sabe que isso é coisa que não aparece lá na frente, Do lado externo do hospital. Mas a gente procura sempre fazer um, a gente que trabalha, a gente procura sempre fazer um trabalho bem sólido diante disso daí. Até porque a gente sabe que quando a gente fala assim para um pão familiar, vai ter que ser transferido, aquilo já soa. Então, uma coisa que podia ser resolvida em casa, né? Aí, você não resolveu, você deixou acontecer. Eu falo, você deixou a gente, deixou acontecer em casa. E aí, quando chega no hospital, a gente chega com aquela situação, já toda aquela conjuntura, toda já abalada, né? Um psicológico do familiar abalado, emocional, a flor da pele, né? A gente sabe que o risco de uma criança morrer por um corpo estando ouvido é pouco. Existe, mas é pouquinho. Mas a mãe, o pai não sabe disso, né? Não tem conhecimento. Então, ele busca lá uma solução pronta, né? E a gente tem que estar pronto também para ter uma resposta à altura diante da situação, que é pegar, que é acolher e que é resolver ali. Mas uma coisa melhor seria se resolvesse em casa. Prevenção. Prevenção, para mim, é carro-chefe de tudo isso daí, né? Voltando, só falando em questão de, que ela falou aí, questão de idoso. Eu vou chegar no idoso, mas primeiro eu vou falar aqueles cuidados que a gente tem que ter com criancinha, né? Bebezinho, que não é adolescente ainda. Aquela coisa de a gente estar sempre colocando essas portas, essas cancelinhas em portas que tem para a criança não ir para a área externa da casa, para a criança não sair na rua. A gente vê muitas casas abertas aqui que a criança atravessa. Às vezes, eu sempre digo com um colega que dirige, olha, quando você vê uma bola atravessar na frente do carro, pode parar o carro, porque a criança vem correndo para pegar a bola. É 100%, pode parar, né? Então, a gente anda muito nas ruas aqui e as casas são porta abertas e muito próximas. Se uma criancinha estiver brincando com outro, sair atravessando, correndo, ele vai atravessar a rua e aí vai atropelar. Se tivesse uma cancelinha ali na porta, quem tem criança, eu acharia que já evitava bastante isso daí. Não vê que aconteça isso com tanta frequência, mas só em acontecer um fato desse daí, eu acho que já é o bastante para a gente se sentir bem abalado diante de um fato que a gente chama dessa comoção social que fica depois, né? Filho de fulano de tal morreu, atropelado, saindo e correndo de casa. E isso pesa, isso carrega um estigma, né? A gente que fica tendo conhecimento do familiar, isso é bastante peloso, né? Para a gente. E adultos, adultos que eu falo, quem é da faixa etária já de pré-adolescência, qual o cuidado que a gente tem que ter? Quais são os riscos maiores que tem? Risco de afogamento, tem um risco de afogamento muito grande. Um dia desse, chegou aqui no hospital, eu estava de plantão no domingo, se não me engano, vai fazer 15 dias, um jovem dizendo que dias atrás ele foi dar um mergulho que bateu a cabeça no banco de areia e estava com uma dor na cervical, uma dor no pescoço, aí eu cheguei para ele e falei, graças a Deus. Ele, graças a Deus, claro, você correu o risco grande de ficar tetraplégico. Mergulho em águas rasas, é o pior acidente que tem, é comum, nesse litoral, tanto no litoral quanto nos rios, na parte interior do Brasil, de rios. Mergulho em águas rasas, a pessoa mergulha sem saber o que tem ali embaixo, se tem, ah, mas eu mergulhei ontem no rio e estava fundo, mas o rio carrega areia, depois faz um banco de areia e aí você passa um mês sem ir no rio, quando você faz, dá o mergulho no mesmo local, o lugar está raso, né? Então, isso acontece acidente, então, o bom seria não mergulhar assim em escura, já que você quer mergulhar, que primeiro você faça um reconhecimento, primeiro você vá lá no espelho dado e veja, né? se realmente ter natado mesmo em situações que você deixou há meses atrás, mas isso não acontece, você vai correndo e faz aquele pulo e aquele mergulho. É perigoso demais. É muito perigoso, então, há esse risco em adolescente, né? Sem falar, não estou falando nem em questão de acidente de moto, que a questão aqui não é mais trauma, que a gente chama trauma de via pública, está falando mais da coisa mais doméstica, mas essa questão de, tanto de afogamento em piscina e mergulho em água rasa, isso pode ser doméstico, você pode mergulhar até na piscina, você não sabe o que é para o final da piscina e fazer um mergulho, né? E aí sai batendo na escada da piscina, então, isso acontece bastante, beber muito em beira de piscina, você bebe, acaba perdendo a consciência na piscina e acaba morrendo afogado, né? Isso é na casa, então, isso é acidente doméstico, né? Então, tem que ter sempre alguém policiando aquela situação ou gerenciando aquela situação e achando que vai acontecer para poder sim tomar uma conduta mais enérgica. Eu já sei o que é que eu vou fazer naquele momento, eu não vou procurar depois saber o que é que eu vou fazer diante disso que já está em minha mão. É bom você saber antes do que você primeiro, primeiro você tem a ferramenta de conhecimentos e domínio de técnica e depois sim você se depara com a situação. Aí sim, agora você procurar técnica e conhecimento durante um fato, isso aí é penoso, porque você acaba fazendo as coisas sem coordenação e aí as coisas acabam se levando para o lado do caos, né? Muitas vezes acontece isso. Uma criança que foi engasgada e aí se resolveu pelo caos, saiu correndo, chegou no hospital e aí geralmente não tem muito o que fazer porque o tempo para o hospital é muito grande, a criança com 10 minutos de parar de respirar ele vai entrar em hipóxia e provavelmente vai entrar em morte cefálica e isso acontece muito comum até uma mãe amamentando a criança, né? Um bebezinho lactante que a gente usa esse termo lactante é aquele que está mamando e aí está mamando que um pouco a criança faz um engasgo e aí? Como é que eu faço? Como é que eu me deparo? Eu saio correndo eu já parei em maravudir para uma criança que a mãe chegou e jogou no desespero. Aí eu sempre falo desespero nessa hora é luxo. A gente que é pai e mãe não tem esse luxo não. A gente tem que manter a cabeça e fazer a coisa certa, né? Ligar, pedir ajuda, pedir socorro, 192 ou 193 bombeiro ou então 190 Polícia Militar também faz um trabalho excelente. Eu vejo muito vídeo de Polícia Militar e aí chega no posto da Polícia Militar e entra, invade um posto com a criança na mão, né? Pode ser aqui. A rádio, por ser um local público, se houver alguma situação, vão entrar aqui. Vão chegar aqui um dia desse uma criança, uma mãe com uma criança engasgada. Acorde aqui, acolhe aqui. Isso pode acontecer. Então a gente tem que às vezes estar preparado para isso também. Para na hora que bater na porta, a gente saber como conduzir. Inclusive, eu estava acompanhando a palestra de Cláudio há um tempo atrás e ele citava sobre isso, né? Principalmente a gente que estamos mais ao público em si, tem que se preparar diante de situações de imprevisto, que chega naquele lugar e a gente sabe, tendo a técnica de como resolver aquela situação já ajuda muito, pode salvar uma vida. A gente não se preocupa muito em aprender disso. Você é que é motorista, está subindo, descendo o tempo todo, depara com um acidente ali que não dá tempo de chamar o SAMU ou um socorrista e tal. Se você tem aquela técnica de operar ali, você pode estar salvando a vida, né? Eu sempre falo, a questão que a gente sempre fala assim, quando eu falo no contorno de plantão lá, que eu dou uma palestra na Imaragudita, até para os colegas lá no SAMU, na UPA, eu sempre falo o seguinte, morre mais gente, só saindo um pouco mais do foco, voltando para o lado de trauma, porque eu sou de primeiro socorro de trauma. A gente vai marcar um problema para falar sobre esse trauma, né? Não, a gente sabe que está voltando lá para o trauma, mas só uma coisa rápida, morre mais gente esperando o socorro chegar na cena do que aquele que é levado para o meio próprio para o hospital. Ah, mas isso é errado levar? Ora, depende. Eu estou falando que morre mais gente, questão de morte e vida. Agora, se você perguntar de sequelas depois que ficam, às vezes as pessoas que ficam vivas têm mais sequelas diante de um socorro mal dado, entendeu? Que a gente chama de atrasar. Por exemplo, o que mais mata no trauma, em acidente, é choque polêmico, perda de sangue. A pessoa tem um trauma importante e sangue até a morte. Isso é o que mata mais. Agora, o que mata mais rápido no trauma é obstrução de vias aéreas. A pessoa, por algum motivo, parou de respirar naquele momento. O pescoço ficou dobrado, a língua caiu, ali sim mata mais rápido. Mas se você não fizer, não tiver alguém que faça alguma manobra de desobstrução ou de posicionamento do queijo para abrir as vias aéreas, vai morrer, vai esperar chegar o SAMU chegar lá. Então, se eu tiver um conhecimento, um pouco de conhecimento nessa área, eu vou chegar lá e dizer, não, eu não vou pegar dele não, mas eu vou desobstruir. Só segurar, posicionar a cabeça e liberar as vias aéreas. Pronto, até o socorro chegar. Eu fico ali, dentro de um carro do lado. Claro, diante disso, a gente já viu se a cena está segura, coisa e tal, que a gente usa disso daí, se tem um risco de pegar fogo ou de explosão. Ok? Então, mas, isso acontece. Mas, eu tenho que ter já uma reação diante de um evento desse. e esse evento pode ser na rua, pode ser dentro de casa, né? Pode ter dentro de casa. Uma varize, uma pessoa que tem varizes nas membros inferiores, ela pode estourar uma varize e sair linchando o sangue. Então, o que é que eu devo fazer com isso? Sair correndo, ir chamando o carro, sair sangrando até o hospital? A pessoa vai perder muito sangue. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu souber um pouquinho de técnica de fazer compressão, é compressão direta. Se eu não tiver nada, é minha mãe, é meu pai, eu vou botar o dedo em cima. E geralmente é um funil que está, um funil que sangra esguinchando. A gente sabe que o sangue, quando ele é um sangue arterial, ele esguincha. O venoso, ele sai com mais... Então, fazer uma compressão, pegar uma toalha e amarrar firmemente. Não é pegar uma toalha e colocar em cima, porque eu vejo chegar muito no hospital, as pessoas, por ter um corte na mão, alguma coisa, nesse caso, já na fase adulta, um corte na mão, que a gente chama... Eu sempre pergunto, isso aqui é facada de coco, né? A gente sabe quando é o coco que furou, a pessoa descascando o coco, fura a mão. 90% daquilo ali é facada de coco, que a gente chama. A pessoa vai descascar o coco e acaba furando essa região, a palma da mão, mais conhecida. Entendeu? Então, o que é que eu devo fazer ali? A primeira coisa que eu devo fazer, se eu estiver com alguém lá, é compressão direta e levantar o membro acima do nível do coração. Vai diminuir o sangue e a pessoa não vai perder a consciência. Porque quando você perde muito sangue, a tendência é você desmaiar, fazer aquela que a gente chama de cinco, que a pessoa desmaia. Você está entendendo? E você com um familiar que já está sangrando, desmaiou, você pensa que morreu. Aí você já tem desespero. Então, diante, a gente tem que procurar algumas orientações antes, durante. Eu creio que isso tem que ser feito. Como está sendo feito aqui a nível de rádio, isso é importante, que chegue essa informação, que bata essa curiosidade da pessoa querer aprender. Olha, eu vou começar de agora em diante, me ver esse, procurar mais informação sobre isso, que é para eu deparar com a situação dessa, é só saber como reagir. Então, fica aqui essa situação em questão de idoso, voltamos falando a questão do idoso, já falamos questão de criancinha, falamos questão de adulto, de piscina, de rios, agora idoso, aquilo que o Luznet falou, a questão é isso aí, você chega na casa, você vê muito tapete, eu olho muito para o pé do idoso, o chinelo, eu olho no mesmo chinelo, quando eu vejo aquele chinelo de Deus, eu digo, pelo amor de Deus, o chinelo está errado, tem que ser aquele chinelo de meter o pé todo, que é mais fácil de colocar o pé, e protege o pé. Ele está protegido ali, corre menos isso de escorregar, antiderrapante, se procurar um banheiro, você vai do banheiro do idoso, o banheiro do idoso está pronto para assassinar o idoso, é uma pia que tem ali errada, não tem um corrimão para ele segurar, o chuveiro não tem, dentro do local do chuveiro, do banheiro, não tem um corrimão para ele se apoiar, se você tem idoso que tem uma dificuldade imensa, é melhor ter uma cadeirinha dentro do banheiro, para quando ele sentir ruim, ele senta antes de cair, entendeu? Então são mecanismos que a gente lança e que previne, você não tem ideia como previne isso. Chega no hospital, um monte de idoso, foi o quê? Vítima de queda? Foi. Aí a gente olha o pé, eu sempre o conheço mais pela posição do pé, eu digo, olha, se tiver, a gente chama, a gente não, até o estropedista chama questão de pé de palhaço, o pé está voltado para fora, um pé assim, um pé para assim, outro assim, esse pé está quebrado, mas não está não, porque eu já olhei, não tem não, mas está a cabeça do fêmeo e está quebrada. Às vezes quebra lá dentro da cabeça do fêmeo, então o pé gira para fora e às vezes a gente pensa que não está e fica em casa o tempo todo esse idoso com a perna quebrada e o familiar sente dor, mas o familiar, o idoso tem aquela queixa de sempre estar genente, então você não dá muita credibilidade e aí quando, por outro motivo, leva para o hospital, a gente olha, mas ele caiu, caiu uns 20 dias atrás, mas ele está com uma fratura, uma fratura antiga, então vê como acontece, vê o sofrimento desse idoso, o idoso ele sente dor, mas não sabe dizer, eu fui atender um paciente há pouco, há uns dias, há uns vezes, estou atendo a piedade lá de Maragujip, e aí eu cheguei, o médico tinha atendido, viu que o paciente estava quebrado, ele tinha uma queda há dias atrás, o paciente com o enfermo quebrado, mas o pé dele estava condenando já ele, o pé voltado para fora, o pé está para fora, está fraturado, mas está, quando vai tirar um exame está lá, chama fratura de cabeça de fêmur, e isso acontece com muita facilidade, você não tem ideia, e todas as vezes nem precisa cair para quebrar o fêmur, ele quebra o fêmur e cai, ele andando, faz um giro, o osso quebra, com alguma deficiência de cálcio, orteoporose, isso acontece bastante, você não tem ideia como funciona isso, então é bom a gente que cuida de alguém, a gente primeiro se calçar de informação e de conhecimento, e saber usar na hora certa também, não adianta também eu saber um monte de coisa, na hora eu ficar, não vou meter a mão não, porque se não, tem que chamar o SAMU, mas sim, mas eu posso, a primeira atitude, ligou para o SAMU, o SAMU vai aparecer, então, só você ligar para o SAMU, saber falar cuidadosamente, tranquilo, eu estou com um paciente idoso aqui, ele caiu, está com muita dor na perna, entendeu, precisando de ajuda aqui para ver se dá para levar até o hospital, para fazer uma avaliação, moro no São Felipe, na rua tal, próxima casa de fulano de tal, e a gente quando liga para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia, a gente manda outras pessoas ligarem também, quanto mais gente liga, dá mais credibilidade, veracidade na ocorrência, e às vezes isso não é dito, você liga só, fica alguma coisa isolada, você dá informação, é insuficiente, tem gente que liga para lá, diz que está acontecendo, mas não diz onde é, nem que cidade é, aí é complicado, para chegar até lá, então, manda outras pessoas ligarem, eu ligo, tá bom, vou mandar a unidade básica, e aí, liga também aí, aí liga 4, 5 pessoas, está acontecendo, não, a gente já sabe, já disparou, beleza, quanto mais gente vai ligando, mais há veracidade na ocorrência, isso acontece não só em casa, mas na estrada também, em via pública também, saber fazer isso, o SAMU aqui, uma época, eu trabalhei aqui no SAMU, a gente fazia algumas orientações sobre esse tocante aí, de como pedir ajuda, tinha até um banner lá na base, que a gente orientava como pedir ajuda, a gente sempre ressaltava essa questão, peça para outras pessoas ligarem também, que ali até o SAMU já vai logo dando orientação, como você pode proceder, no caso de hemorragia exsanguinante, aquela hemorragia grave, você vai pegar um, vai amarrar, você vai pegar um, um cinto, no caso de um trauma importante na mão, um sangramento, você pode pegar um cinto e passar no pulo, no braço, e aí conter aquela hemorragia, e até lá, ou então você, no braço, dá para andar, você pode pegar um carro, e ir até o hospital, morre-se mais gente, esperando chegar o socorro, do que aquele que é levado para o meu próprio, está entendendo? Não estou mandando você tirar uma vítima de acidente de carro, não é isso, mas uma questão de uma pessoa, eu não estou falando também no caso de uma PCR, uma parada cardispiratória, que a gente tem que fazer alguma manobra ali, se o SAMU chegar, ele não vai carregar um paciente, não vai remover esse paciente, vai reanimar o paciente na cena, na casa, na rua, a gente não transfere paciente parado, primeiro tem que reanimar esse paciente, tem que fazer ele voltar, ressuscitar, para depois sim, transportar, porque não adianta sair daqui com o paciente da pitinga parado, ele chega até o hospital parado, ele vai passar de 8 horas, 10 minutos, e vai entrar hipóxia, vai ser até morte cerebral, não vai ter, e o que chega no hospital, hoje em dia, é pessoas que já tem muito mais de 20, 30 minutos de parada, e não fizeram nenhuma manobra nele, uma manobra de ressuscitação foi feita para ele, primeiro, porque não sabe, e o pessoal não se preocupa em aprender, e o desespero, que é luxo, desespero nessa hora, a pessoa que está ali parada, só depende de uma ação sua, comprimir, e se souber ventilar, que é fazer respiração boca a boca, mas pode, claro, se é minha mãe, se é meu pai, se é meu irmão, se é minha irmã, se é minha mulher, pode fazer, não existe essa coisa, que é contraindicado, que foi abolido, respiração boca, claro, que agora em tempo de pandemia, isso mudou, mudou vários protocolos, para PCR, mas isso não se aplicava antes, e as pessoas já usavam essa questão, que não fazia, ressuscitação, ventilação boca a boca, isso nunca foi dito, nunca foi dito, ventilar é preciso, se a pessoa parou ali, parou por hipóxia, parou por falta de oxigênio, por mais que eu fique bombeando o coração dele, sem oxigênio não vai voltar, tem que ter um pouco de oxigênio naquele sangue, e de que vamos fazer isso? Dando, a gente que é da área de saúde, eu que sou da área de saúde, eu carrego sempre o dispositivo, para não precisar eu botar minha boca na boca de alguém, eu carrego o dispositivo. Mas é isso que eu queria saber, se terem um equipamento que possa... Tem, tem uma que chama, chama a pocket mask, que é máscara de bolso, que tem, a gente carrega esse dispositivo, eu não trouxe aqui, porque realmente o... tem mais que... Vamos marcar outro, vai ter adentro desse campo. Mas existe aí vários outros dispositivos, eu sempre falo para colega que é da área de saúde, poxa, a gente tem que andar no mínimo com um par de luva no bolso, porque precisa pegar, meter a mão, então você vai na academia, leva um par de luva, um procedimento, você vai na rua, alguém pode dar uma convulsão, convulsão, é outro acidente doméstico, que dá uma convulsão epiléptica, que a pessoa não sabe como conter, acha que vai lá correr na mão na boca, porque vai dobrar a língua, isso não é verdade, isso vai causar um trauma, a pessoa vai morder seu dedo, e você vai amputar, vai perder seu dedo. Nunca corra a mão, nem nada na boca de uma vítima de convulsão, está errado, até que isso é uma prática comum, mas está errado, durante uma convulsão, você não tem muito o que fazer, só proteger a cabeça da vítima, para não bater, mas o resto, não tem que segurar braço, não tem que segurar perna, porque senão a pessoa pode vir com uma fratura depois, sem falar das dores que ele vem sentindo depois da convulsão, que vai ser as dores enormes, devido às rupturas de fibras musculares, que ele faz uns movimentos involuntários e fortes, e se você conter um braço de uma pessoa de convulsão epiléptica, ele vai, pode fazer a fratura, então o que é que eu devo fazer em questão de convulsão? Só proteger a cabeça da vítima, e pode esperar que a convulsão ela vai passar, nunca transporte ninguém convulsionando, aguarde que a convulsão vai passar, aí sim você encaminha para a emergência, que provavelmente ele vai convulsionar de novo, entendeu? Mas o que mais acontece é as pessoas chegarem convulsionando, durante a convulsão, colocaram no carro, e aquele ali pode fazer uma broncoaspiração, e morrer afogado com própria saliva, né? As complicações maiores que acontecem com pessoas, antigamente era queda, era afogamento, né? Aqui em São Felipe tem muitos casos de afogamento de quem era, quem tinha epilepsia, morria sempre afogado. Hoje em dia a gente não vê mais essa coisa aí, acho que tomaram mais consciência quem faz esse tratamento. Antigamente não, antigamente eu acho que a pessoa tinha vergonha de dizer que tinha crise, antigamente as pessoas tomavam anticonvulsivante, escondido de um colega, você só sabia que um amigo seu tinha epilepsia, como por um acaso, remotamente, ele dava uma crise, que aí você ficava sabendo, mas ele tem tempo, que aí ele tomava remédio direto e parou de tomar hoje. Mas hoje em dia todo mundo fala mais abertamente, eu tenho epilepsia, eu tomo medicamentos, né? Hoje em dia... E tinha aquela coisa que as pessoas diziam assim, não, é contagiosa, não pode tocar. Contagiosa, a bala pega, tem que tirar a roupa e botar o avesso, não é isso? Aquelas coisas empíricas que chama, né? Essas coisas empíricas que tinha. Mas hoje em dia caiu muita coisa por trás. Há ainda, há muitos fatores desse caso, mas já diminuiu bastante, diminuiu bastante mesmo e as pessoas estão mais voltadas mais à questão da farmacologia, de tratamento, mais do que dessa coisa empírica daí. Mas acidente ainda acontece, ainda continua acontecendo acidente nesse tocante aí de doméstico, né? Em caso de corte, de panela, criança mesmo, em fase de dois anos depois, tem aquela coisa da panela no fogo, eu sempre digo, usa a boca do fogão, traseira primeiro, não evitem usar a primeira, quem tem criança em casa, usa sempre as bocas do fundo e as pessoas acham que de comodidade só usa a primeira e a segunda, a frente. Quem tem criança tem que usar do fundo e voltar para o cabo da panela para não acontecer isso, porque tem muitos casos também que chegam. Já peguei criança já de queimadura, de água, de café, de óleo, né? E adultos também, tem adultos também que por facilitação, passa, bate. Isso, um cabo de panela que está ali afogado e ele não leva para fazer a manutenção ou apertar e aí continua transportando uma panela de pressão com cabo frouxo, aquele cabo pode acabar quebrando, né? Então, tudo simples assim, isso pode acontecer, coisas graves. Eu me lembro que um advogado, bastante conhecido, só, na época, eu ia fazer um teste para ir trabalhar no salário da família e aí me pediram para ficar tomando conta desse apartamento que ele estava internado. Um advogado até importante, não lembro o nome dele não, mas ele sei que ele era depois que eu acabei vendo ele dando entrevista sobre questões de ações familiares e ele tinha uma especialidade nisso. E eu perguntei, senhor, foi o que aconteceu com o senhor? Como é que o senhor se queimou toda essa parte aqui do corpo e ele era grande? Ele disse, rapaz, eu fui, abri a panela de pressão e aí como ela agredou, não abriu, eu peguei e dei um soquinho em cima e ela soltou tudo, mas foi, queimou bastante toda a face, né? E tem um local de queimadura que depende do local, queimadura tem que se preocupar bastante com a extensão da queimadura em primeiro lugar e em segundo lugar o local que foi queimado. Quando a gente queima face ou a região do pescoço e do tóxico é mais perigoso, porque quando queima face provavelmente pode queimar as vias aéreas. Também a inalação daquele fumaça quente pode queimar as vias aéreas fazendo a inflamação e aí a pessoa parar de respirar. Então, quando a gente por algum motivo queimou o rosto, é bom a gente procurar logo um socorro, porque ali pode ter também inalado algum fumaça com a temperatura elevada e queimar toda a região do, tanto do esôfago, mas também com uma traqueia e aquilo chegar no pulmão e causar uma inflamação e essa inflamação começar a dificultar a respiração. E isso é ruim, isso é bem grave. Qualquer queimadura de face ela é grave por causa disso. E as coisas acontecem bastante aqui. Quando você vai abrir um radiador de um carro, a tampa de um radiador, não é isso? Você vai abrir um capu de um carro sem noção, que não se abre um capu de um carro pegando fogo de vez. Você abre um pouquinho e injeta o extintor. Não se abre o capu logo de vez, porque senão o fogo vai aumentar. porque ali está controlado porque não tem muito ar, não tem muito oxigênio. Mas aí, quando você abre, o oxigênio ele toma conta e aí aumenta a chama. Então, são coisas que a gente deve ter sempre cuidado desses aí. Entendeu? Mas, voltando, só a falando em questão de engasgo em criança, é outra coisa bem comum também. Tem essa manobra que a gente vai, eu vou tentar, eu vou descrever aqui o que é que a gente faz em questão de crianças menores de um ano engasgado, que a gente pode estar salvando esse bebê, que isso também acontece bastante. É bem comum acontecer isso. Não é muito comum na vivência no geral, mas a gente que vive dentro de hospital, dentro de unidade de saúde, as coisas chegam lá para a gente e aquilo que a gente quer que for, acha que não acontece, inusitado, lá dentro acontece. Muitas coisas inusitadas. Ok? A criança, ela, muito, eu acho que você já deve ter visto muito relato, já ter atendido criança que bebe produtos químicos, como que boa, sabão, tem uma planta também que ela solta um leitezinho que se a criança bota na boca, ela incha a boca. Tem muitas plantas tóxicas, plantas tóxicas, né? O certo, o que a gente deve fazer, porque com criança que bota uma planta na boca ou que bebe um produto químico, né? Porque graças a Deus lá em casa a gente tem uma criança, Luana botou um portãozinho logo na cozinha, porque a cozinha onde fica as coisas facas, as coisas na pia, ela já alcança. Então foi logo o lugar lá que a gente já isolou foi a cozinha. que tem material de limpeza, muita coisa, então esse aí é um dos fatos que a gente deve ter mais cuidado. Mas se uma criança ela vai ingerir um produto químico ou come uma plantinha dessa, o que a mãe faz? Muita gente dá leite, né? Leite, água, o que você passa para as mães que estão em casa agora escutando? O que a gente faz? A primeira mão que a gente faz é o que? A prevenção. Isso é o carro-chefe. Como você já prevê, você colocou uma portazinha para ela não adentrar até lá. Isso aí já diminuiu um pouco. Um pouco, não, uma hora você pode facilitar com essa porta e ela fica aberta também. Não adianta só ter a porta, tem que estar fechada, ok? E segundo local, aí tem que pegar o quê? Pegar esses materiais e colocar no alto, né? Se você olhar todos os produtos químicos está escrito mantenha longe do alcance de crianças e de animais não véssicos. Vem escrito ali. E segundo local, se a criança ingerir, o que é que eu tenho que fazer? Não dá nada para ela forçar vômito. Isso já vem escrito no rótulo dos materiais químicos, né? E aí procura uma unidade de saúde levando-os à embalagem. Eles falam sempre isso, leva à embalagem. Porque na embalagem ali, chegar no hospital, a pessoa do hospital vai entrar em contato com o fabricante. e ele vai orientar, o fabricante vai orientar qual a conduta que tem que ser tomada, qual o antídoto para aquilo dali. Ok? Só observação que vai melhorar o que medicação se usa. Geralmente, quando tem esse inchaço e tem essa, tem vários produtos químicos aí que se usa, já medicação que já existe, né? Tem algumas situações que se usa atropina, se usa carvão ativado, se usa várias outras, anolaxone, tem vários medicamentos que se usa para algumas coisas que servem também como antídoto para muitos produtos químicos, para droga, a intoxicação de droga, a intoxicação de medicamento. Criança que ingeriu medicamento, né? Que ingeriu os beijos de azepínio, que é o diazepam, clonazepam, essas coisas, eles têm até o medicamento certo no hospital que se faz para combater a ação daquela droga. Então, a primeira coisa é levar o material que a criança ingeriu, levar o produto químico que ingeriu. Essa é a primeira orientação que se tem. A primeira não, a terceira, porque a primeira é prevenção. Prevenção, prevenção e prevenção, entendeu? E não dá nada para não correr o dedo na boca para vomitar, aquilo pode ser bem pior, entendeu? Porque já queimou o esôfago na descida e pode queimar de novo na... Mas a questão de dar leite não existe, né? Não está escrito. Isso daí não. Porque às vezes você está... A criança, muitas vezes, ela está com o produto só na boca. Mas quando você dá o leite e dá alguma coisa para o bebê, ela empurrou com o estômago. E aí você pode estar acelerando a absorção desse produto. químico. E isso daí ser ruim. Mas leia sempre o rótulo de tudo que você colocar de químico na sua casa. Realmente não tem essa cultura de ler rótulo de produtos, mas seria importante a gente fazer isso. No dia que a gente vê o perigo que é, a gente acaba nem levando para dentro de casa. É complicado, né? Isso, no alto. São pontualmente 13 horas e 52 minutos, 13 e 52 minutos. Passa voando também, rapidinho. O tema é realmente interessante, começa a adentrar aí, né? Ele tem que fazer a demonstração também. Isso, isso. Vamos falar aqui sobre a questão da o que fazer diante de uma obstrução de vias aéreas em lactente, ou seja, a criança que está amamentando. Então, a gente sempre tem ao nosso redor alguém com a criança amamentando ou dando papinha, comida, alguma coisa, ou dando água. e aí, como é que percebe que a criança está engasgada? A criança não fala, não vai falar. Então, a questão é, a gente que é adulto tem que ter esse olhar clínico, esse olhar de águia que a gente chama, a gente que é pai e mãe, mas a mãe ainda tem esse instinto de saber o que a criança tem. Você está dando mama a uma criança, essa criança, ela começa a querer tossir e não consegue, então começa a se agitar, começa a mexer as pernas, começa a mudar de cor, ela é branquinha e está ficando roxa, que a gente chama isso aí de cianose, de face. E o que é que está acontecendo? Então, se ela está ficando roxa, é porque o oxigênio está chegando lá. Eu já percebi, então, que ela pode estar engasgada. Então, diante desse fato, eu vou ter que fazer a primeira coisa, né? Colocar os meus dedos aqui, segurando a, ou assim, o maxilar dessa criança. Coloquei aqui, pode ser sentado ou agachado, fica melhor como faltar. Pronto. Vamos ver de novo aqui, do início. Ok? Então, vamos lá. A criança está, a mãe amamentando esse bebê e ele começou a querer tossir e não consegue. Você olha para o tórax dele, não expande, então não está respirando. Então, ó, diante disso, eu já vou pensar no pior. Meu filho está engasgado, né? Meu filho está engasgado. Eu vou sair por aí, correndo desesperado? Não, eu vou perder meu filho. Porque eu não sei se eu vou chegar lá na frente e vou ver alguém, vou ver um policial que possa fazer a manobra, vou ver alguém que tenha um conhecimento técnico. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa para salvar meu filho. A primeira coisa é, peguei aqui, está vendo? Sem tapar a boca, eu vou pegar aqui, com os dois dedos aqui, ou aqui, vou segurar aqui, o maxilarzinho dele, Peguei no queixo dele, na mandíbula dele, e manteve sempre a boquinha aberta. Coloquei ele nessa região ventral, a parte de dentro do braço, no antebraço. Coloquei aqui assim, lateralizei um pouco para baixo. Para que eu faço, a gente faz isso? Que é para a gravidade nos ajudar a expulsar o que tem para cair, o que está lá na traqueia, e ir para a boca e ser expelido. Diante disso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer cinco golpes fortes. Não é para ter muito carinho nesse momento, porque o golpe tem que ser importante, tem que ser fixo. e ir batendo, um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui, voltei, o outro braço, e com dois dedinhos aqui, eu vou fazer esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou olhando. Olhei aqui, não vi nada na boca. Não vi, eu não tenho como fazer varredura cega. Correr o dedo na boca sem estar vendo, não posso fazer isso. Eu volto de novo, e a criança está se agitando. Eu volto de novo. Desespero. Desespero, tá, mas eu, para mim, é luxo. Não falei isso no início? É verdade. Então, região interescapular, entre um, 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 como é que se usa aqui? Aspa, a pá, né? O urso da pá, que é esses dois lados aqui, entre um e outro. É um escapular que a gente chama. Então, vou dar mais cinco golpes fazendo isso, até a criança começar a chorar. Se ela está chorando, é porque está havendo uma entrada e uma saída de ar. Ok? Ou então, quando ela ficar inconsciente, ela ficou sem respirar, eu não consegui sucesso nessa manobra e ela perdeu a consciência. Aí, eu tenho que lançar a mão de outro, de outro artifício, de outra técnica agora para isso. Ao invés de estar fazendo tapotagem e compressões, eu vou voltar, colocar essa criança numa superfície, no chão ou em uma mesa e vou fazer apenas isso aqui. Manter a cabeça um pouquinho inclinada e fazer um, dois, três, quatro, cinco. Mas, antes disso, de eu iniciar com essa manobra com a criança em consciência, em inconsciente, aí eu vou ter que pedir ajuda. Aí sim é que eu peço ajuda. Chamar você, você aí, liga para o SAMU e pode trazer um DEA, porque provavelmente essa criança pode voltar e precisar de um descurador externo automático. Ok? Essa seria a técnica correta, toda a técnica de uma manobra de engasgo. Eu rezo que nesse momento que eu estou fazendo com ela inconsciente, ela volte logo chorando. Ótimo! Se ela voltou e chorou, eu mantenho essa criança, ó, eu pego essa criança e mantenho ela assim. Ok? E conduzo ela até o hospital para ver se não houve algum dano, alguma coisa. Mas a gente está chorosa, graças a Deus. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir um choro numa criança na hora dessa. Ok? Então a gente mantém ela nessa posição lateralizada, ó. Está vendo? Pode ser assim, ó. Nessa posição lateralizada aqui assim, para ela não voltar a se engasgar de novo. Então, é muito comum isso, é muito comum que a criança logo volte, bebezinho, com essa manobra logo que você faz, o risco de ela evoluir, o índice dela evoluir para uma inconsciência, para uma parada cargorespiratória, que até então ela está só com parada respiratória. Ela não respirava, mas tinha frequência cardíaca. Quando ela perde a consciência, a gente tem que entrar com manobra de compressões também. Parece um pouco difícil, mas a gente começar a se interessar pelo tema e se informar e praticar em cursos essas coisas, a gente vê que as coisas não é nem tão difícil assim, nem de acontecer e muito menos de a gente interagir diante da situação dessa. E você não tem ideia do que é você conseguir voltar com a criança por braço da mãe que lhe entregou com a criança engasgada. É muito gratificante isso daí. Temos aqui a participação com o ouvinte também, vamos ouvir a participação dela. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. A voz é dona Raimunda. Dona Raimunda Barbosa, como é que está, dona Raimunda? Tudo bem, Jota. Graças a Deus. Estou maravilhada com esse programa daí, principalmente essa parte desse médico daí, viu? Está vendo aí? Graças a Deus que ele também... Já chegou até um degrau, está vendo aí, doutora Raimunda? Sim. Porque eu cuido do meu pai, tenho 91 anos, eu vivo assim, assombrada de me casa com tanta coisa que existe, né? E eu e ele só, eu fico com medo, assim, acontecer uma coisa, assim, como é que eu ajo também, né? O meu filho, Cacula, ele tem uma experiência dessa, pouca, mas tem. Mas é um momento que eles não estão perto, né? Eu só. E eu vi uma coisa dessa, não aprendi tudo, mas pelo menos alguma coisa dá para a gente entender, né? Com certeza. A parceria é bastante, né? Eu estou com certeza. Valeu alguma coisa, dona Raimunda? Está tudo bem, Lívia Jota. Muito obrigado. Obrigado. Pronto. Obrigada por essa participação, viu? Obrigada também. Eu paro dentro desse médico aí. Tá bom. O doutor Cláudio está aqui, viu? Em breve, né, Cláudio? Em breve aí, ele está aqui também, esse doutor Cláudio aqui. E o que ela falou também, sobre a participação que ela falou também, eu estou desculpando também. Tá bom, Lívia. Obrigado pela audiência de sempre aí, viu? De nada. Obrigada a você também. Aí a dona Raimunda, eu gosto de calmar quem nos ouvir aqui, participando com vocês também. JG Motopensas. Aqui você encontra o melhor... Segura aí para a gente finalizar aqui, 14 horas aí, ponto. E é importante, então, depois a gente vê, na hora das pessoas, a dificuldade que é. Principalmente a questão que... Sempre retrata São Filipe, hoje é um município, hoje está se tornando assim, uma cidade idosa, né? As pessoas aí, os jovens estão indo embora, tal, buscando o mercado de trabalho, estudar também e tal. E a gente tem essa dificuldade, né? Então, para lidar com esse público futuramente, a gente tem que se preparar para isso, né? É importante que a gente tenha sempre esse conhecimento, esses cuidados que a gente tem que ter com o idoso, né? Quem tem idoso em casa, sempre tem que estar atento para isso daí. Porque, assim, o idoso, ele é uma criança grande, é um bebê grande que a gente tem. É difícil você manipular muito o idoso pelo tamanho dele, né? Dar um banho no idoso. Tem situações que você vai mudar o idoso de a cadeira para um leite e ele acaba fraturando. Eu já peguei pacientes que foram, fraturou o ombro, porque na hora que foram manipular ela da cadeira para a cama, levantou, ela é um pouco obesa, ele levantou e fez uma fratura, né? Fratura de úmero, quer dizer, fica ruim para o idoso, ele já tem uma limitação, né? De degeneração, né? Até da fisiologia dele, né? Que vai diminuindo. E aí, depois, vem uma fratura, né? Podia ser evitado, né? Uma fratura de fêmur, uma fratura de braço, uma fratura de punho. O idoso quebra muito punho, porque cai de qualquer maneira, ele bota o braço no chão e acaba fraturando, né? Enfim, para quem tem pacientes acamados, né? Pessoas acamadas, familiar acamado, não pacientes familiares acamados, que cuidam de familiar acamado, tem os outros cuidados que tem que ter tempo, tem que estar sempre vigilante, né? Não alimentar ele em, o que a gente chama, em zero grau, deitado, procurar sentar o máximo possível. Procurar também, durante o dia, manter esse paciente sentado, o máximo que puder, né? Que é para poder fazer a drenagem postural, senão ele vai ficar tendo retenção de urina, né? Por mais que ele elimine toda a urina, vai ficar sempre um resíduo na bexiga de uma urina, que aquilo pode dar uma infecção na parede da bexiga, que os médicos chamam de cistite, né? Infecto na bexiga, então aquilo ali pode levar o paciente a ter uma infecção generalizada. Porque a infecção de bexiga, uma infecção de urina urinária mal curada, ela pode dar infecção renal, né? E aí disseminar e fazer uma sepsis. As coisas acontecem com o idoso assim também, muito rápido, igual a criança, né? Idoso que tem uma crise de diarreia e vômito, ele desidrata muito rápido, porque ele absorve muito pouco. É igual a criança, a criança também desidrata muito rápido, então ele tem que ter muito manejo com o idoso, oferecer muita água para o idoso, né? A gente sabe que o idoso vai perdendo o olfato, vai perdendo o paladar, vai perdendo a visão, vai perdendo a audição com a idade. É por isso que a comida de idoso é gostosa, porque ele acrescenta muito tempero na comida, porque ele vai perdendo o paladar, então ele tem que compensar aquilo, entendeu? Então, quando a gente vê o idoso botando muito condimento, ou muito tempero na comida, é porque ele está perdendo o paladar, né? Então, a gente tem que ter também esse tipo de nuance, senão a gente fica achando, vamos para a casa de vovó, porque o vovó tem comida boa. Tem comida gostosa. É bom para a gente, é ruim para a vovó, porque o vovó está perdendo. É complicado. Essa questão de... Nós estamos com uma quantidade, hoje em dia, de pessoas de idosos com Alzheimer, é muito grande. É muito absurdo. É muito Alzheimer aí. Como é que eu sei? Ninguém percebe que um paciente tem Alzheimer, que um familiar tem Alzheimer. Vai se acostumando com esquecimento, com esquecimento, com esquecimento, é normal que é idoso, às vezes, né? Tem uma técnica que fala, você esquecer onde está a chave, é esquecimento. Você não sabe onde botou a chave, é esquecimento. Agora, você não sabe para que serve a chave, aí é Alzheimer. Aí é diferente, você não sabe para que serve essa chave. Então, quando alguém chega assim, eu não sei para que serve essa chave, aí já é mais grave. Já está complicado, né? Então, espero ter ajudado nessa questão aí. Eu agradeço a senhora aí que deu esse retorno aí, foi gratificante para nós. Eu não sou médico ainda, não sou doutor ainda, mas, quem sabe um dia a gente não encareça a nova jornada, mas, a pegada que a gente tem é igual, não tem muita diferença de doutor, de enfermeiro, na vontade de querer ajudar e fazer, não. E o que a gente, fica mais encantado ainda na questão do esclarecimento que Cláudio traz daqui, a gente acaba entrando em várias vertentes e ver a experiência do dia a dia, você tem conhecimento de como não está nos alertando, nos mostrando os caminhos normalmente a seguir. Porque às vezes você chega para um médico, só sair da faculdade, só formar seu médico, mas não tem aquela experiência de como lidar com algumas situações, é diferente, né? A vivência do dia a dia, a vivência, o dia a dia, a prática, realmente isso é importantíssimo, né? As pequenas dicas, né? Com certeza, ajuda muito. As pequenas dicas que fazem a diferença. É, são os detalhes, no mínimo, principalmente aquela questão de você trazer na linguagem, que está no outro lado, porque o nosso público, realmente, ele precisa de uma linguagem que seja realmente cotidiana nossa, né? Porque você traz para a parte técnica, muita coisa específica, você não vai conseguir entender como é que a coisa funciona. Tem uma teoria que fala assim, se você estudou, leu, e não souber passar para o seu avô e ele entender, é porque você não aprendeu. Você tem que passar porque você aprende na linguagem dele. Tem que ser a raiva da quaca na realidade a sua, não tem onde correr. Você tem que falar pelo público que está ouvindo. Como é que você vai... É assim que a gente vai fazer. Analogia, eu sempre falo da questão de analogia em curso que a gente faz. A gente estava até iniciando fazer os cursos. Agora, no início da pandemia, a gente tem uma parada. Eu e a Alain, da Zoraide Bonfim, ali da Escola Técnica, a gente ia iniciar agora em janeiro, fevereiro, com um programa bom de questão de fazer curso de primeiro socorro, curso voltado para professores, né? Porque, ah, eu cheguei a falar outra vez aqui aquela questão da Lei 13.722, né? Aquela lei chamada Lei Lucas, que ela existe, que está aí para todos os professores. Seria um tema bom abordar com os professores agora essa questão da Lei Lucas, né? Se ele tem esse... Se já foi oferecido a ele esse curso de primeiro socorro, isso que é um dever ou uma obrigação do profissional ter esse curso de primeiro socorro. acontecem em uma aula... Muitas coisas acontecem na escola. E aí? Muitas coisas acontecem na escola. Entendeu? Se ele está preparado ali, vai ser aquela confusão. E imagine que aquele público todo ali, realmente, a coisa é complicada. Tem uma Lei Lucas que ela faz essa... Vamos estar abordando isso aí. Essa coisa daí. Mas eu já te bom agradecer a participação de Cláudio aqui no dia de hoje. Nós já passamos aqui um pouquinho nosso horário. São 14 horas e 6 minutos. O tema realmente é grandioso. É grandioso. E vamos aí estar abordando, ver se a disponibilidade... Se tiver o tempo assim, olha, dá para mim estar o dia. Vamos aí estar combinando. A gente vai fazer também para facilitar um pouquinho a gente adentrar mais ou um pouco mais. Pegar uns temas mais específicos. Porque a gente vai entrando em outras vertentes também. Outras vertentes, é. Mas aí vamos pegar... Vamos falar do idoso, né? Em toda a sua estrutura, na verdade, né? Do cuidado, de como você falou, dos problemas mais... Assim que as pessoas podem estar observando no dia a dia que conseguem perceber. Então tudo isso eu vou estar detalhando aqui, batendo esse papo. Eu achei interessante a questão do tema que de certa forma são as orientações importantes. Muitas coisas tem em casa que você não tem onde se apegar e que não tem uma formação. Você nunca foi muito bem na escola, mas tem... Está vivendo com aquela realidade, mas não sabe como lidar com aquela realidade. Então acho que a rádio pode ajudar muito também que está nos assistindo através da internet. Depois pode estar manuseando esse material e pegando essas dicas, né? E com certeza colocando em prática para facilitar a vida de muita gente. Buscar novos conhecimentos. Buscar novos conhecimentos. Com certeza. E sirva isso como um dispositivo para iniciar em buscar um curso, uma orientação, em assistir uma palestra que é sempre bom. A gente sempre sai mais rico de uma palestra do que quando a gente entrou. Por mais que a gente não tem como, né? Já sei de tudo, não é que sabe. Mais diante, Claudio, obrigado mais uma vez pela sua participação. A Luz Inés esteve aqui conosco até agora. Também obrigadão pela participação dela também aqui com a gente, né? E assim voltaremos amanhã a partir do meio-dia com mais edição do JTC Repórter e a Conexão com o Pô. A todos vocês, uma ótima tarde, todos com Deus e eu já fui. a Conexão com o Pô. A Conexão com o Pô. A Conexão com o Pô. A Conexão com o Pô.